Como está? Chegou um paciente de 44 anos no meu consultório e se queixando que estava saindo pus na sua cueca de forma intermitente. Saia, parava um pouco, mas já vi isso aí já, mais ou menos 30 dias. E eu disse pra ele, quando você teve um abscesso anal, tipo um furúnculo ao redor do ânus, ele ficou muito surpreso, doutor, como é que o senhor sabe que há 6 meses atrás eu tive um abscesso anal? Porque eu disse pra ele que obviamente existe relação entre abscesso anal e fístula. É o assunto que nós vamos conversar hoje. É interessante você que nunca teve, você ouvir. Porque isso aqui é uma coisa que interessa a todos. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou especialista cirurgião em coloproctologia e sou especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E eu vou se te convidar pra se inscrever no canal. Eu sou criador do canal Planeta Intestino, com mais de 6 milhões de inscritos na atual data. E muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clica onde diz inscrever-se. Você fazer parte da nossa comunidade, da nossa família Planeta Intestino. E agora é um pedido. Se você puder clicar em curtir, dê um like, é importante você fazer agora pra não esquecer. Não esquece que o canal é meu, o canal é seu e o teu like é importantíssimo. Nosso canal traz apenas informações com comprovação científica que você pode ouvir e de olho fechado, seguir todas as nossas orientações e compartilhar esse vídeo com familiares e com amigos. Pessoal, vamos lá. O que é o abscesso anal? Vamos falar uma linguagem bem fácil de todo mundo entender. Eu sei que nós temos milhares de colegas médicos. É um prazer ter você conosco. Inclusive, temos muitos especialistas também que nos acompanham. Mas o objetivo principal do Planeta Intestino é trazer informação pro público leigo, que não é médico e que não é coloproctologista. Então, vamos lá. O que é abscesso anal? É uma coleção de pus que fica em alguma parte ao redor do ânus. Isso é o mais comum abscesso anal. Pode ter o abscesso perianal, que ele é mais superficial, ele dá pra ver na pele, ele emerge na pele. Não é furúnculo, tá, pessoal? Eu citei furúnculo porque os pacientes chegam e dizem Doutor, eu tô com furúnculo na região do ânus. Não é. Mas fica avermelhado, fica inchado. Existe um abscesso um pouco mais profundo, que nós chamamos de abscesso isquiorretal, que é uma coleção de pus, numa fossa que nós chamamos de fossa isquiorretal, fica na região lateral do ânus, né? Ele fica abaixo do músculo elevador do ânus. E existe também o abscesso supraelevador, que é o abscesso mais profundo ainda, que pode ser causado por uma diverticulite, pode ser causado por uma doença inflamatória pélvica. Já falando sobre causas, pessoal, muitas pessoas que têm abscesso são diabéticos. Muitas pessoas que têm abscessos anais têm doença inflamatória intestinal, que é doença de Crohn. Só que a maioria dos que têm não são nem diabéticos, nem têm doença de Crohn. Então, por isso que é importante todos vocês ouvirem. Pessoal, como você manifesta abscesso anais? É uma dor muito intensa ao redor do ânus. Ou, às vezes, os pacientes que chegam de dor estão com uma dor na região do ânus. Intensa. E ela está aumentando cada vez mais e mais e mais e mais. E no exame físico, na maioria das vezes, a gente consegue diagnosticar. A gente olha um inchaço ao redor do ânus, ou, às vezes, a gente toca e a gente consegue sentir quando o abscesso é um pouco mais profundo, ou, às vezes, a gente não consegue enxergar nada. E, apenas por uma manipulação interna da região do canal anal, a gente consegue descobrir que existe um abscesso. Porque, na verdade, a origem do abscesso anal, que é tipo esse furúnculo ao redor do ânus, ele vem lá dentro do canal anal. Existe uma coisa chamada criptas. Parecem umas colunas que têm uns buraquinhos. Isso é cripta. Às vezes, uma dessas criptas entope e, em vez de inflamar e sair o pus pelo ânus, ele vai fazendo um trajeto ao redor do ânus e emerge, geralmente, ao redor do ânus. E, na verdade, pessoal, esses abscessos analisos são muito dolorosos. Até tinha um colega que dizia que o nome não era para ser abscesso, era para ser abrcesso. Porque abscesso tem que drenar. Abcesso é uma coleção de pus. Esse pus é muito infectado. Essa coleção é polimicrobiana. tem bacterióides, tem proteus, tem esqueríquia, tem estafilococcus, tem estreptococcus. É extremamente contaminado e pode levar até a um quadro de sepse perianal ou sepse perineal e até mesmo evoluir para uma coisa tão grave que nós chamamos de gangrena de furnier, que um dia nós vamos fazer um vídeo sobre isso aí, que pode levar paciente para UTI e pode levar paciente até mesmo a óbito. Esse pus não pode ficar coletado. Tem que ir correndo numa emergência. Se você não tem um colo ou proctologista para procurar de maneira mais rápida, que seria o ideal, porque nós sabemos que isso aí não é o habitual da maioria das cidades do mundo todo ter um proctologista à disposição. Mas se você não tiver, vá na emergência, que pelo menos fazer um piquezinho no local para drenar esse pus, já será extremamente importante. Obviamente que abscessos mais profundos precisa de uma tomografia ou melhor ainda, de uma ressonância magnética de pélvica e de perínio. Muitas vezes os abscessos mais profundos, um cirurgião geral ou alguém que está de plantão não vai conseguir drenar, vai ter que chamar um especialista ou encaminhar para um especialista para nós podermos drenar, porque às vezes não é tão simples. Aqueles que são abscessos mais superficiais, que é só fazer um piquezinho e sair o pus, esse aí qualquer emergência faz. Mas os mais complicados têm que chegar num coloproctologista. Então, quando você estiver com alguma dor muito intensa na região do ânus e murchando do doutor, não está nada inchado, só com uma sensação de inchado e com muita dor, pode ser um abscesso anal. Tome alguma atitude. Vá numa emergência. Na minha cidade não tem emergência, como se diz um seguidor, vá numa cidade vizinha, que tem algum hospital, alguma emergência, para ser atendido por algum médico. Pessoal, só que assim, olha que interessante. 50% dos abscessos não vão evoluir para uma coisa chamada fístula anal. Só que 50% dos abscessos vão evoluir para fístula anal. Logo eu vou explicar o que é. O que pode acontecer quando não evolui para uma fístula anal? Pode ter vários abscessos recorrentes. eu tenho uma paciente que ela é adolescente. Ela tem 12, 13 anos. Ela já teve 4 casos de abscessos perianais. E a família, tanto que eu já expliquei para ela, a família que já leu é de um outro município, ela está torcendo que evolua para a fístula anal. Porque muitos pacientes, até chegar na fístula anal, têm vários abscessos. Ah, doutor, eu drenei o abscesso, agora o meu abscesso voltou. Será que o médico drenou errado? Claro que não. Pode ter vários abscessos. Pode ter, até chegar à fístula. A fístula, o que é, pessoal? A fístula, para você que é leigo entender, é como se fosse um molhinho, um buraquinho ao redor do ânus. Pode ir na região perianal ou perineal. Pode ficar mais afastado, mais perto, ou um buraquinho que fica saindo secreção. É uma comunicação da parte externa com a parte lá de dentro. porque é uma inflamação de uma glândula anal que é bem pertinho de uma cripta anal. E existe como se fosse um túnel que comunica a parte de fora com a parte de dentro. Isto é uma fístula anal. Mas para você entender, fica sempre saindo uma secreção ali. Por isso que pessoas que têm abscessos anais recorrentes, se gerar uma fístula, vai ter aquele pertuito, aquele orifício, aquele buraquinho drenando. Então, se você está com uma secreção saindo perto da região do ânus, possivelmente você está com uma fístula anorretal. E existem vários tipos, pessoal. Tem a fístula inter-sfinteriana, trans-sfinteriana, super-sfinteriana, ex-sfinteriana. Isso não interessa muito para você, isso interessa mais para o coloprotologista, que geralmente hoje nós pedimos uma ressonância magnética de pé ou viperino para poder ver qual é o trajeto dessa fístula. Porque tem fístulas complexas, tem fístulas em ferradura, tudo depende da fístula para a gente poder saber qual vai ser o modo de a gente fazer a cirurgia. Tem várias técnicas, tem a convencional, tem técnicas hoje em dia com laser, tem várias técnicas, mas o objetivo aqui é você entender que um abscesso anal pode gerar uma fístula anorretal. Quando está com a fístula, quando está com um buraquinho drenando, o pessoal tem que fazer cirurgia, tem que procurar um coloprotologista. Por mais que muitos cheguem de doutor, eu não tenho dor nenhuma, só fico com a minha roupa íntima sempre saindo sem agressão. Porque tanto faz se é homem ou mulher, a estatística é igual. 50% dá em homens e 50% dá em mulheres. Então você tem que ficar muito atento. Existe relação de abscesso com fístula anal, mas não quer dizer que você teve abscesso que vai ter a fístula anal. Eu tenho pacientes meus que tiveram abscesso anal uma vez na vida há 20 anos e nunca mais tiveram outro abscesso nem fístula anal. muitas vezes o pessoal quer saber de que veio o abscesso anal. Eu digo pessoal, muitas vezes não tem causa. É idiopático, não tem explicação do porquê. Ah, será doutor que é por andar a cavalo, por andar muito de moto, por fazer... Pessoal, já fizeram muitas elucubrações para descobrir a causa, mas a causa é idiopática. Alguns pacientes que têm diabético, doença inflamatória intestinal, nós sabemos que existe uma relação maior de poder ter um abscesso e gerar uma fístula anal. Mas a dica principal, vá no seu coloproctologista. Procura um coloprocto quando não for na urgência para poder avaliar bem porque a fístula anal é sempre uma cirurgia um tanto quanto complexa. É uma cirurgia que tem que ser feita por um cirurgião bastante experiente. E muitas vezes precisa de uma, duas, três, quatro intervenções cirúrgicas ou até mais para algum tipo de fístula. Às vezes o paciente doutor eu já operei cinco vezes com tal médico de tal estado. Eu acho que ele errou comigo? Não. muitas vezes tem que fazer múltiplas cirurgias para corrigir uma fístula anoretal que é mais complexa. Eu não posso esquecer de dizer para vocês, pessoal, que eu tenho uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui. E muitas pessoas estão se beneficiando. É dr.fernando underline que ele está assim o baixo junto à linha. Lemos. dr.fernando underline lemos. Tem o selinho azul, a marquinha do lado para mostrar que é a página oficial porque tem muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. e compartilhe esse vídeo. Você vai alcançar alguém que está precisando ou está sofrendo com o abscesso ou com o físico anal. Abraço a todos e fique com Deus!